Olá, meus caros amigos! É muita alegria que eu venho me ajuntar aos grupos de reflexões sobre os capítulos desse livro que fala sobre a vida de Peixotinho, Vida e Obra de Peixotinho, Materialização do Amor, junto aos meus amigos, expositores lá do Peixotinho, em homenagem ao aniversário da casa que foi este mês, tá? Então, eu sei que o momento é de muita reflexão, de reclusão, momento difícil que todos nós estamos passando, porém não foi o único que a humanidade passou. Já passou por muitas outras pandemias e iremos passar por outras também. Mas é importante que nesse momento de reclusão a gente consiga pelo menos extrair o que há de bom, que é nesse período de isolamento, estar junto com os familiares, estar junto de si mesmo, conectar-se com o alto, com preces. E é interessante que nessa semana, hoje mesmo, na segunda-feira eu acordei com uma frasezinha na cabeça chamada produzir. Mesmo que seja impossibilitado de a gente ir para os trabalhos físicos do nosso dia a dia e que sigamos aí as orientações das organizações de saúde de ficar em casa, tá? A gente nunca está limitado a produzir. Então, que a gente possa produzir os melhores conteúdos em qualquer área que for, tá certo? Para o próximo, para o bem de todos e para nós mesmos, tá? Através da mídia, da internet, através de uma boa mensagem, através de um ensinamento de algo. A gente pode sempre não só doar, mas também aprender muito nesses períodos. E de abraços também, de reconciliação familiar, de procurar aproveitar nisso que tem de melhor, tá certo? Às vezes pode aparecer ali atrás mais um futuro trabalhador do Peixotinho, que é o Lucas. Não sei se ele vai vir, mas a gente perdoe caso ele bata a porta ali e venha se ajuntar conosco, tá? Bem, o capítulo que foi destinado para a gente falar sobre esse médium, Peixotinho, e para quem não sabe, ele foi contemporâneo de Chico Xavier e era um médium que tinha uma capacidade enorme de materialização de fenômenos. não para expor em circos, em palcos, esses fenômenos, mas em salas fechadas, nos grupos, no grupo que ele participava, utilizava-se desses fenômenos de doação fluídica para a cura de doenças, para a cura dos doentes, não apenas de doenças físicas, que foram muitas curadas por esse médium, mas principalmente por doenças da alma, que essa pega a humanidade, não só apenas agora, mas ao longo de várias décadas e eras e eras, tá? Então, ele tinha essa capacidade de abraçar, mas através dos seus fenômenos, os espíritos utilizavam também para curar as pessoas e essas curas tocavam muitas vezes no coração delas, tá certo? Então, esse era o médium Peixotinho e o capítulo que foi destinado foi sobre o Fusca, que ele planejou em poder comprar, tá? E eu fiquei muito feliz porque eu não sabia também, lendo aqui o início, que ele era doido por carros e por avião. Ele se encantava com os aviões que passavam na época da Panair, né? Como diz aqui, da Skymars, do DC-3, só que tinha uma peculiaridade. Ele, apesar de admirar os aviões, para quem não sabe, ele era proibido de poder voar, porque a doação fluídica era tão grande que esse médium tinha, que às vezes no momento de transe ou de sono, eles poderiam, alguns espíritos não tão bons, poderiam se utilizar desses fluidos e fazer algum desastre, alguma coisa na aeronave. Então, ele não poderia viajar, mas ele admirava também e não se revoltava assim. Mas a história diz que ele, na sua casa, recebeu um homem de muitas possas materiais, certo? Que estava passando por uma dificuldade física, uma doença. E, através de uma das reuniões do Peixotinho, esse homem, rico em bens materiais, foi totalmente curado. E ele queria dar uma prova de gratidão ao Peixotinho, certo? E essa prova de gratidão era presenteá-lo com um Belaer. Para quem não sabe, era aquele carro antigo, que tinha aquele rabo de peixe no final. era o carrão da época ali, realmente. E esse ser, por gratidão de ter ficado curado por uma doença física que os médicos da Terra realmente não conseguiam, já estava todo desesperançoso, ele queria presentear Peixotinho com esse carro. Peixotinho, ao receber a proposta, de forma alguma o aceitou, disse, não, não era para mim isso aqui. E aí eu já vi uma primeira reflexão que traz nesse capítulo. Muitas vezes, esse que representa nós, muitas vezes, vamos procurar nossas curas físicas, somos tocados, somos tratados, a doença temporariamente passa, mas ao invés de sermos transformados por dentro, interiormente de coração, ao invés de sermos, refletirmos um pouco mais sobre o que presenciamos da realidade do Espírito para nos fazer trocar e mudar até internamente dentro para melhor, a gente mesmo assim, muitas vezes, prefere retribuir com presentes materiais. Nada contra presentes materiais. que a gente pode receber de dar um para o outro. Mas muito mais importante do que a matéria, dos presentes materiais, é o presente espiritual de aprendizado e de abrir de luzes da compreensão de que há algo além da matéria, há algo que age em nós, há algo que nos circunda e que nós não estamos a sós. Certo? Há muito mais além do que o nosso corpo físico. E isso pode e deve nos levar a uma transformação muito grande em essa informação nova. Esse senhor rico foi tocado, realmente, mas muitas vezes só por fora, porque para poder presenteá-lo, não valeria dar esse presente. Ele cita aqui no capítulo que Chico, ou Chico não, Peixotinho, aceite, pois esse carro para mim é que nem comprar um sabonete. Não vou ter, minha fortuna é tão grande que para mim é como se fosse um valor de um sabonete. Mesmo assim, Peixotinho não aceitou. Claro que a gente pode aceitar os presentes muitas vezes, mas em médios missionários como um dele, é importante ter a precaução que, sem dúvida nenhuma, Peixotinho teve diante de alguns presentes muito que possam deslumbrar os olhos do ser, podem desviar do caminho reto, podem desviar realmente da sua missão, que era todo dia ali, junto com o seu grupo, ao estudo da doutrina, então são médios missionários. E muitas vezes coisas que nos deslumbram no dia a dia nos desviam muitas vezes do caminho que a gente tem. A gente esquece muitas vezes os bons propósitos que a gente tem feito por coisas que nos desviam materiais. A gente se esquece muitas vezes daquele projeto que a gente tinha anteriormente de poder continuar fazendo, seguindo reto na linha. Então ele renegou, ele falou, não posso, disse com firmeza até como dizem aqui. Mas passado algum tempo, Peixotinho militar era, e ele recebe um soldo maior ali, um salário maior, e ele tem uma vontade de comprar um Fusca, porque ele gostava também dos carros, mas ele tinha vontade de comprar um Fusquinha. E ele ficou muito alegre, porque ele viu que tinha, tipo, uma promoção na loja que daria para ele comprar esse Fusquinha. Então ele fez as suas contas, se dirigiu lá até a loja e quando chegou lá, na hora, já tinha passado a promoção e o preço já não lhe comportava mais pagar. Um outro aprendizado disso aí é a alegria da conquista. Apesar de ele não ter comprado o Fusca, ele juntou direitinho no esforço próprio, teve uma alegria enorme dele mesmo conseguir naquele instante um bem material que era. Mas por que nós não podemos ter a alegria do próprio esforço nosso de conquistar também muito mais os nossos bens materiais e espirituais, né? Além dos materiais, o espiritual é muito maior, certo? Então quando vem uma conquista, por exemplo, uma mágoa de muito tempo que uma pessoa tem e ela consegue depois de um tempo um perdão, que é difícil muitas vezes, né? Consegue se livrar dessa mágoa, conquistando, nesse caso, um bem espiritual num esforço próprio. Devemos ter essa alegria dentro de nós, tá? Um esforço de conseguir, através da prece, harmonizar cada vez mais as nossas turbulências interiores. É um esforço de um início. Alegre-se por isso. Fechotinho já tinha isso. Diante das dificuldades e das tentações que ele tinha, ele não desviava do seu caminho e encontrava harmonização através do trabalho do dia a dia, tá? Então, essa alegria de ir lá na loja também para comprar um bem material, do esforço próprio, nos traz também, nos remete ao esforço próprio de conquista de bens espirituais, tá? Que realmente somos a nossa essência. Não digo isso só por conta religiosa. Nós somos, como essência, espíritos. E nós não estamos findados, sinto muito em dizer, com muita alegria até, à terra ali, quando formos passar para o outro lado, no cemitério. Nós vamos continuar, né? Então, assim, de volta, ele vai meio triste para casa, certo? Ali, porque, poxa, tinham guardado o dinheirinho no esforço próprio, né? Que a gente deve trazer para conosco na conquista dos bens espirituais também. E ele não perde o bom humor. Se não era possível comprar um Fusca ali naquela hora, ele passa por uma loja e vê uma cadeira. E fala, mas olha, uma cadeira de balanço, mas tão interessante. Ô moça, venha cá, traga então o meu Fusca, que vai ser essa cadeira agora, e traz para casa. Então, mesmo diante das dificuldades, ele tinha a alegria de pensar em ter ido comprar, mas logo depois, ele não perde a alegria de viver. Ele utiliza a verba que tinha para poder comprar uma cadeira de balanço. E nisso me traz novamente a alegria da conquista, do esforço próprio de cada um, de conquistar os seus bens, nesse caso espirituais, tá certo? Isso ninguém consegue lhe roubar. Ninguém, ninguém. E, para finalizar, gostaria de trazer Jesus para todos nós, com uma passagem que cabe não só para esse capítulo, mas para o momento em que estamos passando também. Principalmente, quando se fala na realidade, dificuldades financeiras, de trabalho, de isolamento, de um, realmente, um golpe muito forte na economia mundial, tá certo? E que várias preocupações todas nossas, tá? Mas que a gente saiba que, além de tudo isso, acima de tudo, está o nosso Mestre Jesus no comando da barca da terra, tá certo? E eu peguei aqui uma passagem chamada A Parábola do Rico Insensato, certo? Em que essa parábola, antes de começar, foi através de um diálogo, em que um homem chega para Jesus e ele fala de fato, né? Mestre, pede para esse herdar para mim a sua parte, tá certo? Como diz, pede para o meu irmão que reparta comigo a sua herança? E Jesus logo fala, né? Homem, quem me pôs a mim de juiz ou de repartidor entre vós? E aí ele começa uma parábola. E ele dá um exemplo, se a certa vez era um homem que existia, ele dá um exemplo para esse que perguntou, né? Certa vez existia um homem rico que tinha muitos bens em seu celeiro, tantos bens que o celeiro estava ficando pequeno. Ele diz, o que é que eu vou fazer com esses bens aqui parados? Já sei, vou derrubar, como até no Evangelho de Lucas, capítulo 12, tá? E ele diz, vou derrubar e construir um celeiro cada vez maior. E construindo assim, vou amontoar todos esses meus bens nesse celeiro, certo? E então direi a minha alma, como diz a passagem, Tens um depósito, muitos bens para muitos anos nesse depósito. Descansa, come, bebe e folga. Toda palavra de Jesus tem um significado, tá? A gente já nota aí que não somos contra, não é contra os bens materiais. O problema sou eu no apego a esses bens, porque esse bem material, sim, não parado, ajudando a muitas pessoas pode fazer um benefício enorme na sociedade de doações. Então o problema não são os bens, mas é que nem uma água parada. Se ficar parada muito tempo, se transforma em lodo. Os bens devem ser dinâmicos, devem ser fluidos, devem se utilizar para o bem do próximo, realmente. O problema não é a existência do bem em si, mas o apego que eu tenho a esse bem. É tanto para muitos que resolvem guardar. E quando guarda, paralisa a alma. E por isso não é à toa que quando diz, ah, agora minha alma pode descansar, porque meus bens vão estar guardados no celeiro grande. E aqui diz, descansa, come, bebe e folga. Muitas vezes o apego ao bem material paralisa paralisa a alma. Nós ficamos inertes. Nós ficamos parados completamente nos potenciais que nós podemos dar de coração, de sentimento, de abraço, de sorriso ao próximo, de trabalho realmente, de levantar a manga e ir à frente levando paz, união. Muitas vezes pela preocupação apenas do bem material que está ali, a gente paralisa a nós mesmos. Porque o nosso foco está apenas naqueles bens materiais. Então, se eles estão parados, muitas vezes, vem um golpe que Deus nos dá, muitas vezes para nos tirar e nos abalar. Para, assim, notarmos outros valores e outros bens que muitas vezes estão escondidos que a gente não consegue ver. Por estar tão tapado no óculos, na venda, a gente não consegue ver outros bens espirituais, não materiais, espirituais dentro de nós. É preciso muitas vezes sair esses bens materiais. A Terra passa por uma provação grande agora para podermos descobrir novos valores dentro de nós. Eu aqui agora, na semana, nessas semanas que vem, claro que a gente aproveita cada instante nossos filhos, né? Mas a correria do tempo, do dia a dia, do trabalho, muitas vezes com cirurgias, com tudo, nada se paga o bem enorme que está sendo ficar aqui em casa com meu filho e com minha esposa, aproveitando com eles mesmo nesse momento difícil. Nada me paga poder aprender agora lendo uma mensagem nova. Talvez eu tivesse tempo no meu dia a dia que deveria ter, mas agora, nesse instante, aprendendo cada vez mais. É produzindo. São novos valores que trazemos dentro de nós, tá? Porque se eu me apegar, e aqui o Evangelho diz, apenas aos bens materiais eu vou paralisar minha alma. Apenas vou ficar bebendo, descansando, comendo, sem fazer nada, ociosamente, né? E aí vem o recado logo depois. Quando ele diz aqui no Evangelho, ó louco, né? Hoje mesmo sua alma será tomada e o que farás desses bens que deixastes? Os bens materiais nós não levaremos. Sinto muito dizer, mas nós não levaremos. Agora os bens espirituais nós vamos levar. Tantos bens quanto mágoas, muitas vezes, pesos de sentimentos. Então quais são as escolhas que eu estou fazendo agora? Certo? Como eu falei lá no início, não é o bem material o problema, mas o apego que eu tenho a ele esquecendo dos outros valores. E quando Jesus vem dizer na parábola de que hoje mesmo sua alma será tomada, qualquer hora nós podemos partir. Qualquer hora nós podemos dizer adeus a esse plano terrestre encarnado para adentrar na vida espiritual. E aí os bens que vão realmente valer muito do outro lado são os bens espirituais que eu estou multiplicando aqui agora nesse plano que eu e você estamos juntos. Tá certo? Então é isso, meus caros. Deus. E ele finaliza aqui, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Não é rico para com Deus, devemos ser rico para com Ele. E aqui mostra claramente que não são os bens materiais que significam riquezas para os bens de Deus. Tá? Que nós possamos multiplicar cada vez mais os nossos bens espirituais internos que sem dúvida nenhuma diante de uma maré turbulenta, Jesus aparece à frente de nosso barco, acima de todas as ondas turbulentas e faz-nos até nos provar que é possível caminhar em cima delas como fez com Pedro, para podermos caminhar firmes. Mas se titubearmos, se duvidarmos, se não aprendermos, a gente pode realmente começar a sucumbir nessa água de mares turbulentos e que a terra passa. Que a paz no S. Jesus possa estar com cada um de nós. Hoje, agora e sempre, um abraço a você. Obrigado, Peixotinho, por essa casa, por esse porto seguro que serve para todos nós. Um beijo a você, a toda a família Peixotinho e a todos os integrantes, a todos os que ouvem essa nossa mensagem. Um grande abraço. Deus te abençoe. Amém.